Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal, para quem não me conhece ainda eu sou Celis Malima, moro aqui nos Estados Unidos e aqui a gente grava carro, faz vídeo de carro, se você é novo aqui, cara, te convido a se inscrever aqui no canal, porque todo dia tem vídeo novo, eu mostrando e falando sobre carros, viu rapaziada, rapaziada, hoje eu estou aqui em Denver, Denver é uma cidade onde tem vários dealers, um dos melhores dealers está aqui, aqui tem espaço, então tem muito dealer, eu estou aqui na Lexus, quero mostrar, mostrar vários carros top para você, olha só, isso aqui não é carro para que está à venda, isso aqui não é carro que está à venda, eu vou mostrar preço de carro para vocês logo mais, primeiro eu tenho que mostrar para vocês essa belezura aqui, olha só esse carro galera, olha, o cara deu uma mexidinha aí na X-Terra aí, e ela ficou assim, bruta demais, isso aqui para quem não sabe é uma Nissan X-Terra, o cara deu uma modificada venda nela aí, e ela ficou assim, brutal, brutona mesmo, pronta para o apocalipse zumbi, gostei, eu gostei, olha só o farolzinho dela, rapaz, chama, vai embora lá pessoal, eu quero mostrar para vocês, não é esse carro aí não, quero mostrar para vocês, é os carros top da Lexus, Lexus para quem não sabe, muita gente ainda não sabe o que é Lexus, porque aí no Brasil eu acredito que não venda assim, esses são, olha isso, rapaz, para Selisma, para Selisma, que linda, Lexus pessoal, é a marca de luxo da Toyota, sabe, a Toyota aqui que era a marca para trabalho e é quando eles vieram para cá para os Estados Unidos, eles não queriam vir assim como Toyota, então o que eles fizeram, os grupos de marcas japonesas, cada um criaram um nome diferente, criaram uma marca diferente, tá, a Toyota criou a Lexus, a Nissan criou a Infiniti, a Honda criou a Acura, enfim, cada uma criou uma, olha tanto, pessoal, esses aqui são os que estão vendidos, tá, então não vou mostrar preço para vocês deles, todos esses carros dessa parte de cá, eu tô aqui, tô entrando aqui, essa parte de cá, aqui fica os carros que já foram, já venderam, onde vocês já perderam a oportunidade, tá vendo lá, tudo sold, 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 sem tudo já foi vendido, tá, acho que daqui para cá, começa os carros que, daqui para frente lá, começa os carros que ainda vão ser a venda, olha, olha aí Japão, hein, adoraria saber o preço dele, esse aqui é o lançamento da, esses aqui é o lançamento da, da, da Lexus, cara, que parece muito a, a, como é que fala, cara, esqueci o nome agora, a Hand Rover, Defender, aquela nova Defender, não sei se você já viu, isso aqui é uma, 2024 não tem preço, tá, mas eu vou caçar preço delas, delas novas, esse aqui é o carro de trading, então, se tiver muito pouca medida, eles acabam vendendo, e aí tá, ele jipão ali, olha pessoal, o cara tá trocando as duas rodas ali, ó, isso aqui é onde eles também dão manutenção, faz lavagem, bora lá pessoal, eu quero mostrar para vocês os preços dos carros novos, vocês estão aqui porque vocês são curiosos para saber preço de carros novos, tá, isso aqui já tem aqui, não, isso aqui tá tudo vendido também, ó, solda, aquela plaquinha lá de solda, acredito que daqui para lá são os preços dos carros novos, esse especial tá sem preço, rapaz, tá sem preço também, né, pessoal, o link, é só para colocar aqui, ó, colocar no Google, Ira, Ira, de Ira, Lexon, de Dinvers, tá, o preço sempre pesquisa no Google, que sempre tem, tem um nome lá, às vezes eu esqueço de colocar, sabe, não, isso tudo, tá tudo vendido, pessoal, tá tudo vendido, tudo solda, solda, que bosta, bosta não, né, pessoal, o pessoal tá ganhando dinheiro, tá achando bom, os vendedores estão, estão lucrando, aí sim, aí tá, esse daqui parece que vai ter preço, esse daqui vai, mas isso aqui é um antigo, né, Salismar, isso aqui é antigo, isso aqui é, não, não tem preço, não, aí tá de sacanagem, né, Zé Ruela, olha, pessoal, só escanear aqui, ó, aí ele vai mostrar, aí vai levar para o site e mostrar o preço, eu tô tentando, tô tentando ajudar vocês aqui, cara, mas você não ajuda, né, você não bota os preços, como é que eu, aí, também não tem preço, não, antigamente tinha, adorava fazer vídeo aqui, mas eles copiaram a Toyota, se der, pessoal, eu vou, eu vou, eu vou pesquisar o preço, eu vou escanear, né, e vou mostrar o preço aqui, quando eu voltar mostrando o carro, fechou, para vocês aí, ó, olha que lindo, cara, esse aqui é um um RX, um RX 350, aí o drive, tração nas quadras, esse carro aqui, ele, antigamente, né, porque agora eles mudaram muito, mas ele, olha, chega no Toyota, ele é na mesma plataforma do meu, mas eles mudaram muito, agora é elétrico, enfim, tá, e aí não tem mais, ó, isso aqui, esse aqui é a mesma plataforma da, olha isso, da Hilux brasileira, nossa, olha aí, que lindo, olha aí, é isso, esse aqui tá sem preço também, olha isso, ô, só, é o que é um TX, que é 350, aí o drive, esse aqui já é diferente, esse aqui já não é um TX, tá, o preço vai estar aí na tela, aí, olha, pessoal, esse aqui, ó, esse aqui tem preço, tá, esse aqui é 64, 265, olha o ano, cadê o ano, cara, eles botam as letras bem miudinhas aí, ó, não tem o ano, não tem a milhagem, né, não tem milhagem também, é, isso aqui é 2020, 2020, 2020, pessoal, tá com 32 mil milhas, isso aqui já é usado, tá, engraçado é que eles, eles fizeram essa frente, passou pouco tempo, já lançaram, já mudaram tudo, enfim, e aí ficou, olha lá, esse aqui é do mesmo, mesmo daquele lá, esses aqui são os mais novos, hein, né, olha aí, pessoal, esse daqui, ó, chama, zerado, olha aí, pessoal, isso aqui é 2.000 e, é, rapaz, isso aqui tá 60, essa aqui, com todos, olha, 54, né, com todos os opcionais, 62, com os impostos, tudo, tudo que você tem que pagar, tá, 62, aí sim, esse aqui é o RX, 350, aí, esse aqui também é o mesmo, isso aqui é o RX, 500, tá, ele é elétrico, tá, pessoal, isso aqui é elétrico, elétrico, ó, isso aqui, isso aqui é 72, tá, pessoal, 72, 755, aí, isso aqui também, ó, ó, o bancão, o bancão vermelho e tal, esse daqui é 59, 225, chama, esse tá lindo, olha o outro, esse aqui também, esse aqui é o Direct 4, elétricosão também, pessoal, esse aqui tá 73, 390, olha só isso, pessoal, olha essa BMzinha aqui, credo, teu Deus do céu, olha, olha essa frente, olha isso, esses aqui, pessoal, são carros de trading, ou seja, o Joãozinho chega aqui, né, ele tem esse carro aqui, e aí o Joãozinho quer pegar um carro daquele lá, aí, a mulher sorriu de mim ali, aí, o Joãozinho tá com, tá com um civiqueiro aqui, tá, mas o João, não é um civiqueiro, não, isso aqui é um, é um civiqueiro, é um civiqueiro, aí o Joãozinho tá com um civiqueiro aqui, tá cuidadinho do civiqueiro, civiqueiro, o civiqueiro vale, vale 40 mil no mercado, aí ele vem aqui, ele quer um carro desse, aí o Joãozinho pega esse carro aqui, que vale 40 mil, eles vão pagar 25, aí o Joãozinho vai sair daqui, vai dar de 25 mil na entrada daquele, vai ficar pagando as parcelas desse daqui, como esse carro aqui, ele tá pouco milhado, tá bem conservado, eles vão vender ele, aí eles vão subir novamente o preço dele, vão botar o preço de mercado dele, e vão vender ele, aí, se você quiser ver o preço, tá aí, ó, a milhagem, tá com 33 mil milha, tá, aí, se ele fica aqui por um tempo, se ele não vender, ele manda para o leilão, é isso que acontece, tá bom, esse aqui também, então, esses carros aqui, são tudo, isso aqui, o Enzo, o Enzo ganhou essa daqui, rodou com ela 10, 3, 4 anos, minhou pouco, cuidou bem do carro, e aí, ele vem aqui, quer pegar uma outra, então, mesmo jeito, esses aqui, tá, pessoal, por isso que, por isso que, todos os dealers, isso aqui é um Acura, né, isso aqui, todos os dealers, eles têm várias variedades de carro, porque eles pegam no trade, na troca, sabe, eles não perdem negócio, e assim é com esses outros carros tudinho aí, ó, carro de troca, tá, isso aí, carro de troca, aí eles não colocam preço, porque tem todo um negócio, aí não coloca preço, tem toda uma negociação, pá, tá, vou lá na, eu vou lá na Toyota, vou fazer o preço desses aqui, então, eu vou mostrar o preço desses aqui novo, então, aguarde o próximo vídeo aí, que eu estou aqui do lado, ó, a Lexo e a Toyota, então, daqui a pouco, eu vou lá para a Toyota, terminar esse vídeo aqui, no outro dia, vocês vão ver o preço lá da Toyota, então, eu vou mostrar o preço desses aqui novo, tá, estou mostrando o preço desse aqui, esses aqui não vão ter preço, porque são naquele esquema que eu já falei, são trading, então, eu vou mostrar os que tem preço, NX300, aí o drive, já falei vários, mostrei vários aqui, mostrei o preço para vocês dele, tá, esse daqui está 51,115, 2000 e, esse aqui é o Corolla, tudo novo, tudo é 2023 e 2024, esse aqui é o 2025, 2025, caralho, nem chegou 2025, já tem carro 2025, é isso mesmo, esse aqui também, esse aqui é 2025, 2025 também, tá, pessoal, esse aqui está 66,590, elétrico, tá, pessoal, carro completão, esse aqui é um NX450, H+, aí o drive, é isso, pessoal, é isso, eu quero, olha esse, esse aqui também é do mesmo jeito, olha a traseira, olha o louco, aí sim, o Alex é muito sem graça, esse Alex aí, vou te falar a verdade, é muito sem graça, esses carros, olha aí, 2025 também, esse aqui está 50 mil, está mais barato, né, por quê, por quê, porque esse aqui é um 300, 350, isso não é o mais top, então, pessoal, ali tem mais carros, só que esses carros ali, isso aqui eu já mostrei, está sem preço, então, eu não vou mostrar muito eles, não, são carros de trading, são carros com, são carros com os clientes deles, vêm aqui, e dá esses carros de entrada, nenhum deles aí, e aí, não coloca o preço, eu boto só um código, você vai ver o preço lá no site, quando você vir aqui, vai vir lá, 50, na sua posição, 55 mil dólares, quando você vai vir fazer, mexer os papezinhos aqui, vai lá para 80, e aí, isso acontece, tem toda uma negociação, tem todos os impostos, tem tudo, o tax, tem um placamento, essas coisas, é comprada, pessoal, essas coisas não é de graça, não, eles compram tudinho, então, eles vão colocar o preço, só tem uma margem, ali para eles, fechou, aí pessoal, estou aqui atrás, aqui, atrás deles aqui, para ver se eu acho, o preço daquela, concorrente da, Defender, olha, isso aqui é uma, 2024, olha o nome, rapaz, essa aqui pessoal, está 64 mil, tá, essa aqui, essa aqui está com a placa de dealer, né, é uma TX, TX 350, isso aqui, o gerente está indo ela para casa, tá pessoal, ela está com placa, rapaz, ele ainda é demais, cadê, eu estou aqui atrás, porque eu estou procurando aquela, concorrente da Defender, mas, não tem não, está, está zerada ela aí, e só tem aquelas lá, que eu acho que já veio por, por encomenda mesmo, novamente, esses aqui para lá, já foram vendidos, ali, olha só, aqui tem uma Defender, que, geralmente, eles pegaram ela no Trading, ela não vai ter preço, veja bem, se aquele carro lá, que eu mostrei lá no início, ele não copia ela, olha só, eu acho que copia, tá, eu acho que copia, tá, olha a Defender aí, ou ela é de cliente, deixa eu ver se ela está, não, ela está sem placa, então ela está para venda, ela é de Trading, olha aí, essa aqui é a Defender, galera, essa aqui é das mais simples, ela não tem um rack lá em cima, está assim, mas ela é a Defender, tá, olha aí, Ford Field, tudo diferente isso aí, ali também tem esse carro aqui, está todo sujo, eu não contei, não dá para lavar, também está para, talvez, esse aqui está para venda não, então, isso aqui é onde os clientes, isso aqui, isso aqui é onde a galera coloca, os seus carros, deixa eu rapaziada, rapaziada, o seguinte, se inscreva no canal, que todo dia tem vídeo novo, é, aguarde o próximo vídeo, eu estou indo lá para Toyota, estou atravessando a ruazinha ali, eu estou indo lá para Toyota, porque eu quero mostrar vários preços, de vários carros, talvez eu faça o preço, o vídeo lá na Subaru ainda, é isso aí rapaziada, se inscreva no canal, todo dia tem vídeo novo, fechou, estamos juntos, valeu, tchau, tchau,